Relaciona com a exigência líder nacional, Kerala Sanan Guzmão, com o governo do rosto de entrega a Mateben Armindo Borges para a minha família, o Conselho dos Combatentes Libertação Nacional Mós, suporta o governo do rosto de entrega a Mateben Armindo Borges para a minha família, com a família de Rolot e a cultura timorneana. Se carrega, o governo mantém a minha posição, a minha observação é a dignidade do Estado, com a nação Nebele Mono, que é líder eminente, histórico, no comandante em chef das Valentil, toda Rela e a estrada Portão Centro de Isolamento, Veracruz, Nebe, Mundo Internacional Mós, acompanha Rela Pedão, no Dada Cleo, situação saudimão, não é afetada. Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional, Russo Vanayulum, Sira, órgão soberano, Estado União, Liu Liu, Presidente do Parlamento Nacional, Sr. Dr. Anxeto Guterres, Apusukat Didiak Leifuan, Molo, Goliaba Público, Conaba, Maumbot, Cairala, Sanana Guzmão, Tamba, Goliafuan, Sirenei, provoca situação, Conselho Pelemoso. Presidente do Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional, Vidal Desejusira Cleman Mós, lamentou a declaração balum, nebe Presidente do Parlamento Nacional, declara onaba Público, Conaba, ação líder nacional, Sanana Guzmão, Nian. Vidal Desejusira Cleman Mós, com ele. Sr. Presidente do Conselho, não vai iniciar o Parlamento Nacional. Está né? Que citou? Que citou como líder historicos, Paralda, Paraá, Vamos Europas, Nian. Os Bathe, Mas não é o líder histórico. Não é o líder histórico, mas não é o povo. Se você não considera o líder histórico, se você não é o líder histórico, se você não é o lugar, não é o lugar. Não é isso. Não é o governo, mas não é o presidente da República, não é o que você não é. Não é o governo, mas não é o governo. Não é o governo, mas não é o governo. 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 O governo enfrenta. Conselho dos Combatentes Libertação Nacional Mós, continua com o líder nacional Sira, a doutora Ramutu Khodihalo Reflexão, atuou com a solução da situação que o governo enfrenta. Conselho dos Combatentes Libertação Nacional Mós, com o governo atuou apoiador especialista internacional, e é o Laboratório Nacional, com a ajuda da equipe médica Covid-19, e é o processo de análise T-Swap, e é o Laboratório Nacional, atuou a Belemoso Fai Lanzu. Abrão Umaral, Dilma Sujeti, Jemen. A CIDADE NO BRASIAL A CIDADE NO BRASIAL A CIDADE NO BRASIAL